A noça! Eu sou Marta Luís. Eu sou Célio Cardino. Sou Souza Pedro Afonso. Edsona Cardoso. Manolo Pascoal. Rachel Beck. Adelaide Martins. Foi algo uau mesmo, foi inesquecível. Marcante. Nem tinha noção de andar aqui em uma praia tão linda como aquela. Não tinha noção mesmo de tanta beleza. Foi coisas fantásticas. Não me lembro de ter respirado um ar tão puro quanto o que eu respirei naquele dia. Conheci locais que eu nunca pensei que Angola tivesse. Achei aquele top e me senti num paraíso. Pega-se do Punguandongo! Poder ver com meus papis olhos foi algo diferente. A minha irmã também sempre teve um desejo enorme de conhecer. E eu ganhei! O primeiro dia que eu cheguei eu contei tudo, 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 tudo. E eu gostaria de apelar sempre isso que eu senti. Nossa!